Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, de novo aqui no canal do MJG. Conforme o prometido, hoje à tarde, um programa especial dedicado à nossa família, pessoal que nos assiste, que nos prestigia, que nos orgulha, com o carinho da sua audiência. A todos, meu muito obrigado pela preferência. Nossos vídeos, como eu já expliquei algumas vezes, são um sucesso diante de um público muito qualificado. E isso, para mim, é motivo de grande honra. Senhores todos, tenham a certeza que, de minha parte, a gente sempre vai batalhar para que esse canal cresça cada vez mais, que mais e mais pessoas inteligentes possam participar comigo dessas discussões e que a gente consiga, ainda que gradativamente, ainda que muito discretamente, a gente consiga transformar as coisas no mercado nacional. Então, meu muito obrigado. Eu mostrei no programinha da TARA de como que é feita a questão do acesso ao site da FENABRAD e os dados de mercado. Eu volto a dizer também com muito orgulho que não sou produtor de determinados conteúdos. Então, acho justo a gente manifestar aqui o nosso apreço pela fonte. Então, eu já dou o endereço do site da FENABRAD como nós fizemos agora à tarde para que todos possam acessar lá diretamente essas informações possam buscar na fonte e isso tem a máxima credibilidade porque é exatamente a Federação dos Fabricantes certo? Então, a gente se orgulha muito de ter alguns parceiros e alguns lugares onde a informação é séria é compromissada e tem credibilidade da mesma maneira que o canal do MJG se notabilizou junto ao seu público por ser um canal de credibilidade. A participação de mercado no mês de janeiro como eu mostrei à tarde houve entre os carros um domínio significativo da Chevrolet mais de 20% dos carros vendidos no Brasil tem a gravatinha dourada entre as chamadas comerciais leves o predomínio maciço, retumbante é da Fiat tem as duas tem a líder e a vice-líder do segmento a Estrada e a Toro e isso representa para a Fiat aí ter quase 40% do mercado seguida muito de longe pela Volkswagen depois a Chevrolet a Toyota que não tem produto barato então é muito expressivo você observar a Toyota nessa posição a Ford que sempre foi historicamente foi uma marca que sempre teve presença entre as comerciais leves a Ranger em outros momentos teve aí momentos de grande brilho nesse exato momento se encontra aí muito discreto mesmo acontecendo aí com a Nissan e por aí vai você vai observar que esse levantamento informativo ele vai ter no mês de janeiro os dados, claro, muito semelhantes na verdade iguais aos resultados do mês aí a partir de fevereiro você vai ter uma análise que é do mês de fevereiro e uma outra consolidando inclusive com o mês de janeiro olha só que interessante a participação das regiões do Brasil no mercado então entre os carros excluídas aí os comerciais leves é esta situação aí quando nós temos o somatório o mercado brasileiro que a gente avalia nos nossos programas dos totais de vendas a região sudeste isso é São Paulo, Minas, Rio e o Espírito Santo responde por quase metade das vendas a região sul quase 19% a região nordeste 16,5% aí você tem mais discretamente o centro-oeste com um pouco mais de 10% e mais discreto ainda o norte com apenas 5% então quem pretende isso é um outro fator que sempre precisa ser considerado pelas empresas principalmente aquelas que vêm chegando ao mercado brasileiro e pretendem ter uma participação sólida e efetiva no Brasil se não tiver venda expressiva no sudeste a coisa fica mais complicada porque nas outras regiões mesmo você tendo às vezes um predomínio e até acontece de um ou outro modelo em um ou outro estado isso não representa volume quando nós consideramos o Brasil como um todo aqui os carros mais vendidos os comerciais leves mais vendidos a Fenabrave faz essa distinção então vocês vão observar nesse programa que nós vamos falar rapidinho aqui de alguns modelos que normalmente lá no nosso programa nunca foram citados né então historicamente nos meus programas faz um ano exatamente um ano que eu disponibilizo a análise quinzenal do mercado brasileiro de carro zero quilômetro e a gente nunca falou de Ford Ranger de Volkswagen Amarok de Renault Duster Oroch de Chevrolet Montana de Mitsubishi L200 por exemplo que fecham aí o top 10 entre as comerciais leves mas você observa que elas têm um degrau muito significativo com relação a S10 aí é claro que essas três primeiras elas estão num patamar de preço muito diferente de Hilux e Companhia Limitada então nós temos a Estradinha tendo uma liderança hoje sólida embora a Toro devido ao seu preço e eu já disse várias vezes tem uma uma venda muito bacana hoje falando aqui sobre os carros né porque ele separa nessa tabela então aqueles que muitas vezes tem um carro torcem para um carro que está numa posição por exemplo a Estrada vendeu 5.372 ela vendeu menos que o Gol mas vendeu mais que o Argo então em algumas listas o Argo vai aparecer em sétimo quando na verdade ele é o oitavo porque a Estrada vendeu mais que ele mas é lógico que quando você tem as pessoas que torcem elas procuram sempre encarar a perspectiva do automóvel que torcem ou da marca que torcem o mais alto possível então é daí que vem a distinção e nós já falamos isso nós não consideramos coerente separar automóveis e comerciais leves porque eles estão ali no mesmo showroom da concessionária e eles disputam muitas vezes o consumidor e mesmo nós tendo aí uma uma venda muito significativa para empresas dessa turma aqui boa parte desse pessoal aqui tem um percentual muito alto de vendas para empresas ainda assim nós temos que considerar que são automóveis sim também que estão sendo comercializados então você observa aí os dois cenários eu volto a dizer que a Chevrolet ela vem sinalizando vem com viés de alta com relação a Tracker a Tracker que já aparece num top 25 é claro que é muito prematuro mas ela já aparece entre os 25 no que nós talvez possamos chamar de ranking dos primeiros dias de fevereiro e é claro que uma GM com o volume que tem os quase 600 pontos de venda esse é um carro que se a GM investir estrategicamente em preço em divulgação nesse carro ele pode ainda galgar algumas posições importantes no ranking aí carros que nós não falamos no nosso no nosso programa né Etio Sedan o K Sedan o WRV que aliás volto a dizer que considerando o carro que é o WRV em verdade vende muito aí alguns pesos mortos carros que a gente não costuma citar spin o Versa tem alguns meses muito bons outros meses nem tanto o Fiesta que em outras épocas com a viração Rocan brigava lá em cima hoje não tem a menor condição disso e não há também por parte da Foros nenhum interesse que o Fiesta brigue nisso a empresa determina o K como o seu produto de volume aí nós temos carros discretos em vendas embora o Cruze dessa vez passeou em cima do Civic colocando mais de 50% em cima do Civic o Fiat Uno como já falamos agonizando uma posição indigna para um carro que sempre brigou lá em cima eu considero volto a dizer que isso é um resultado que a Fiat deveria pensar a sua estratégia para o Uno porque é preocupante você ter um carro desse vendendo tão pouco aí outros que a gente não tem citado porque não tem volume expressivo em vendas Renault Logan que já viveu dias melhores Peugeot 208 o 2008 o Citroën C3 que já foi um carro de altíssimo volume hoje é uma apenas para que os senhores tenham uma ideia com 678 vendas o Citroën C3 e aí olha só vendendo menos que a L200 vendendo menos que a Fiorino vendendo menos do que uns carros que absolutamente estão num momento muito discreto no mercado e o C3 que é o carro de volume da marca então se observa que a situação é complicada para os lados da marca de origem francesa então continuando aqui na análise muito interessante dos dados que a Fenabrave disponibiliza você observa esse é o percentual que nós trabalhamos no programa com Chevrolet Volkswagen Fiat fora de Hyundai e Toyota sendo mostradas fechando o top 10 nós temos Renault Honda Jeep e Nissan as posições relativamente bem marcadas é bom que se diga que a maior briga seria entre Hyundai e Toyota com a marca coreana à frente aí nós temos nos automóveis um predomínio grande da Chevrolet entre os comerciais leves o predomínio grande da Fiat conforme nós falamos e aqui do lado seria o consolidado do ano nenhuma novidade também falei com vocês naquele programinha inicial que é interessante aqui nós observarmos a participação dos segmentos até 1.0 de 1.0 até 2.0 e acima de 2.0 no mercado nacional em outros momentos nós já tivemos o carro 1000 sendo responsável por até mais da metade das vendas dos carros zero quilômetro hoje é uma questão mais discreta né então nós temos aí cerca de 63% de carros e no total aí 62,93% de carros e comerciais leves acima de 1.0 chegando até o 2.0 e o carro 1000 respondendo aí por pouco mais de 30% das vendas é bom que discretamente haja esse viés de o consumidor brasileiro adquirir carros com uma motorização um pouco melhor nós somos um país de dimensões continentais onde muitas vezes as pessoas têm deslocamentos significativos enfrentam serra enfrentam trajetos com relevo muito acidentado e nesses casos exceto aí os sobrealimentados os 1.0 turbinados que estão disponíveis hoje no Brasil é preocupante né às vezes você observar as pessoas fazendo longas viagens com carros que não tem uma motorização satisfatória olha só que interessante aí os emplacamentos por segmento no mês de janeiro né então nós tivemos o K como líder nesse nesse segmento de entrada seguido aí pelo Golzinho depois o Nob o Etios Ret Renault Kwid Volkswagen Up Fiat Uno Fiat Palio e o Celta né que por incrível que pareça houve um emplacamento de um Celta deve ter sido um reemplacamento de um Celta no Brasil e é interessante como esse ranking ele tem algumas particularidades e alguns critérios né então aí a Volkswagen teria dois modelos brigando a Fiat pelo menos dois modelos né já que o Palio é um carro que está apenas sendo desovado o estoque que a Fiat ainda possui mas é prometido foi anunciado hoje que a Renault está trabalhando forte para atualizar equalizar a demanda do Kwid e que promete fazer um número de entregas muito grande no mês de fevereiro aí olha só que que coisa que coisa curiosa né porque nesse nesse ranking da Fena Bravia aí eu confesso que nem tinha observado esse detalhe você vai ver que aparece aqui um fora de cá como hatch pequeno e com algumas quantidades totalmente em desconformidade com o que é o K não sei por que que apareceu por que que aparece o Kzinho aí entre os hatch pequenos e até aquilo que eu disse houve uma uma preocupação de alguns lunáticos em considerar o Polo um hatch médio isso é uma uma piada fazendo menção a a critérios adotados pelo Inmetro com todo respeito que muitas vezes a gente não me merece mas aí está para furto esse raciocínio né não tem a menor lógica o Polo é um hatch pequeno é um compacto como preferir e ele está aí muito bem posicionado está bem à frente do seu grande rival que é o Argo da Fiat isso é o que importa aí nós tivemos o Fox com um mês de janeiro bastante expressivo mas ainda assim o Fox vem apresentando uma queda sistemática já viveu mesmo num mercado mais fraco dias muito melhores e a gente sempre se coloca naquela questão nem todo comprador de Fox se seduzirá pela proposta da dupla Polo e Virtus então se a Volkswagen de fato exterminar o Fox do mercado nacional estará abrindo mão de uma parcela pelo menos uma boa parte dos compradores atuais do Fox dificilmente migrariam por e simplesmente para as outras opções que a Volkswagen tem no seu portfólio teria o que na concorrência mais ou menos nessa linha de raciocínio poderia ser pensado por exemplo aí o próprio o próprio C3 eu me refiro aí bastante a um público feminino que gosta de modelos com esse tipo de design o próprio Sandero via de regra eu vejo ele bem aceito junto ao público feminino e carros às vezes de categorias um pouco distintas até muita gente e agora voltando a considerar o Honda Fit nessa linha de raciocínio então a Volkswagen se abrir mão do Fox é claro que boa parte do seu público aquele que é mais fiel a marca é um número pequeno de pessoas no Brasil que são fidelizadas por marca bem da verdade mas ainda assim conseguiria absorver uma parte desse pessoal comprando o polo mas uma parte certamente iria sondar a concorrência é triste você ver o segmento dos hatches médios que são modelos mais equipados com mais motorização com mais segurança evidentemente vendendo menos vendendo todos olha só em todos os hatches médios do Brasil somados venderam pouca coisa a mais do que o Nissan March que hoje é um peso morto no segmento dos hatches compactos sozinho conseguiu emplacar no mês de janeiro ou seja o segmento dos hatches médios que tem aí esses seis representantes é uma coisa impressionante que em outras épocas esse foi um dos setores mais borbulhantes automotivos nacionais hoje realmente os volumes de vendas quer dizer um carro da envergadura de um Focus vender menos do que um Chery QQ 11 unidades a menos do que um Chery QQ é sinal que as coisas vão que o consumidor nesse exato momento abandonou o segmento dos hatches médios aí você tem entre os sedãs pequenos é uma briga borbulhante também com o Prisma dominando tendo 30% do mercado aí você tem o HB20S o Voyage ali brigando cabeça a cabeça todos os meses tem sido assim o Etios Sedan até em alguns momentos inclusive no mês de dezembro ele ganhou essa briga ele foi o segundo do segmento aí já alguns degraus abaixo você tem o K Sedan o Versa da Nissan o Fiat Siena que também corre seríssimo risco de desaparecer nos próximos meses Renault Logan as primeiras unidades do Fiat Cronos emplacadas em território nacional e o Chery Seller Sedan fechando aí o pilotão mais uma vez o segmento dos sedãs compactos é interessante essa essa classificação né porque o Cronos apareceu entre os sedãs pequenos e o Virtus da Volkswagen apareceu entre os sedãs compactos né de fato o Volkswagen é um pouco maior mas talvez nem tanto para justificar a diferença de categoria nesse segmento de sedãs compactos a Chevrolet reinava absoluta embora você observe que sejam números de venda muito ruins porque se o Cobalt fosse colocado lá na turma dos sedãs pequenos ele seria apenas o oitavo mais vendido então você vê que é um volume muito fraco e os demais aí pesos mortos no mercado nacional Honda City que agora estreia com algumas mudanças de um facelift mas é mesmo motor pacote mecânico praticamente a mesma coisa então não deve não deve fazer grande diferença o New Fiesta sedã que muitas vezes não é nem lembrado a existência desse carro ainda o Virtus de bate pronto ele já vem para ser o segundo do segmento é claro que vai liderar o segmento mas vamos aguardar em que pé ele se coloca na disputa geral e como que o Voyage vai ficar diante de tudo isso nós estamos observando que gradativo aí o anúncio do lançamento do Virtus as vendas do Voyage estão em franco declínio aqui um segmento que também não é borbulhante no mercado nacional tem um líder destacado que continuará sendo líder destacado mesmo com a queda expressiva o Corolla ele domina com 42,5% é muita coisa porque o Cruze que vem a seguir tem menos de 15% aí o Civic que teve um mês para ser esquecido os demais aliás esse ranking da Fenabrave é muito curioso porque aí ele acaba misturando por exemplo o Fusion e outros carros aí que a bem da verdade brigam no segmento mais acima né você colocar o Ford Fusion na disputa com esses carros aí não é exatamente com essa galera que ele está disputando mercado mas aí você observa também é uma coisa interessante o voo de galinha que o Mercedes Classe C apresentou no mês de outubro de 2017 quando ele emplacou mais de mil unidades né foi uma situação totalmente excepcional o Lancer voltando ao mercado por isso essa diferença tinha vendido apenas um tinha emplacado só um em dezembro e 78 unidades em janeiro é uma pena a Mitsubishi ser uma marca tão como é que a gente pode dizer tão complicada no Brasil né porque o Lancer ele é um carro interessante sem dúvida nenhuma mas aí você tem da turma que não é tão cara impressiona pra mim um Peugeot 408 que é um carro que tem inclusive disponível uma versão pra PCD que é um dos segmentos que ainda borbulha no mercado nacional e ele conseguir emplacar apenas 23 unidades no mês de janeiro é impressionante a situação da Peugeot pior ainda da Citroën né mas a situação da Peugeot é um negócio digno de qualquer nota aí você tem os carros que ele coloca no segmento de sedãs grandes habitualmente costuma-se colocar o Fusion nessa turma aí é onde ele reina absoluto né porque você vai ver aí que com 379 unidades mesmo tendo caído no mês de janeiro ele é o líder dessa turma é mais ou menos aí que ele costuma ser inserido mas a Fenabrave nessa questão classificou o Fusion de forma diferente aí as Station Wagons médias esse ranking tem algumas questões realmente muito exóticas né ele coloca aí a Space Fox como uma Station Waggon média é um negócio bem curioso em todo caso domina francamente um mercado disputando com quem com a Weekend da Fiat que também é algo que está com os dias contados entre as stations grandes a variante do Golf liderando com o A4 Avanti e o Volvo V60 esse segmento também é polêmico do mono volume o Honda Fit crescendo aliás nessa primeira ameaça de parcial do mês de fevereiro o Fit vem forte mais uma vez parece que volta a ser um queridinho do público faltou alguma coisa na outra tela ali é aí ele ele classifica a Spin nesse outro segmento aqui como um Grand Cab né porque a Spin inclusive tem a perspectiva dos sete lugares aí junto do C4 o Picasso que é peso morto e os demais também nem são dignos de nota entre os modelos esportivos Audi TT Porsche 911 aí sim você está falando de algumas opções inclusive uma versão esportiva do Lancer emplacando seis unidades né então é mais ou menos por aí que a banda toca este é o segmento que hoje mais ferve né segmento das SUVs e cross-overs felizmente a Fenabrave classifica aí todo mundo junto não faz aquela tentativa de criar uma subcategoria apenas para enaltecer esse ou aquele carro observe aí que num mês onde muita gente caiu a tráquea e o famigerado WRV subiram tá certo então são 40 exemplares dando a exata noção de que as coisas realmente tem sido direcionadas os investimentos as apostas das marcas tem sido nesse segmento que é o que vende hoje no Brasil de fato e este aqui eu considero que é um dos rankings mais interessantes para você entender o que é o mercado nacional neste exato momento os hatches pequenos então daquelas listas todas que foram feitas quem que de fato vende no Brasil hatch pequeno carro de entrada sedã pequeno e logicamente as SUVs que já respondem por praticamente um quarto de todos os carros vendidos aqui olha que interessante então você tem as SUVs nessa segunda colocação comprovando aquilo que eu falo carro pequeno que seriam no caso esses modelos de entrada que nós falamos algumas páginas atrás eles vendem menos embora eles sejam muito mais baratos que as SUVs e o crossovers que são identificados como SUVs ainda assim eles vendem menos então você tem aí a participação e observa que é uma tendência é um viés como nós chamamos no ano passado ainda foram vendidos mais carros de entrada do que SUVs mas nesse exato momento isso se inverte e perceba aí que nos segmentos mais altos nos degraus nos andares mais altos a coisa fica praticamente estabilizada até porque são participações muito irrisórias então aquela teoria que muitas vezes você ouviu que o mercado brasileiro tem crescido porque tem sido vendido carro mais caro não é bem assim exceção feita isso é bom que se diga a esse segmento de SUVs e crossovers esse sim tem apresentado um constante crescimento pra gente não alongar muito aqui o vídeo aqui você tem a separação das comerciais leves então você tem um segmento aqui só com as três estrada savira e montana o outro onde foi colocado a touro e nesse segmento ela acaba vencendo ainda na quantidade Hilux S10 e companhia limitada aqui você tem os furgões que habitualmente nós não entramos no mérito aqui do canal mesmo porque as vendas são muito inexpressivas respondem a pouco mais de 10% do total então a gente passa adiante naquilo que nós já falamos inúmeras vezes e agora a explicação formal por parte da FENABRAVE sobre os emplacamentos do que nós chamamos de vendas diretas então se o CNPJ do emissor é direto do fabricante daí vem o nome venda direta se não é são consideradas vendas ao consumidor final ou vendas no varejo as diretas podem ser vendas corporativas com grandes clientes frotistas locadoras ou mesmo que o consumidor vá até o concessionário aí o concessionário atua como um intermediador o lugar onde o consumidor vai entregar a documentação então você vai ter aí os taxistas os produtores rurais os PCDs entre outros então tá aí a explicação olha só que legal entre os carros os chamados carros automóveis pela FENABRAVE mais ou menos três em cada quatro são vendidos para o consumidor final entre as comerciais mais leves sete em cada dez são para a venda direta então na média no mês de janeiro nós tivemos dois carros sendo vendidos para o consumidor para cada um carro vendido com o CNPJ e companhia limitada é um número alto é um número que leva a uma reflexão principalmente quando se pinta um fim de uma crise a situação nem sempre é essa olha só que curioso aqui a participação entre os automóveis você observa que as vendas diretas para automóveis ela tem algumas mudanças significativas né Chevrolet liderando Volkswagen em segundo que é o que a gente viu lá aí você vai ter a Hyundai em terceiro no varejo isso aqui é o varejo Hyundai em terceiro Ford em quarto Honda em quinto à frente da Fiat à frente da Toyota então você vê que é o que nós falamos quando comentamos a entrevista do presidente da Honda você vê que as vendas vão muito bem obrigado vendas muitas vezes sem qualquer tipo de desconto e mesmo quando a Honda realiza descontos eles são em percentuais muito baixos aí entre as comerciais leves a marca não atua a liderança é da Toyota então no cômputo geral consumidor final inclusive decepcionando muitas vezes quem achava que a GM não fosse líder ela é líder entre as pessoas físicas até com maior margem do que no total 19,62% Volkswagen quase 13,5% Hyundai Ford aí que vem a Fiat mais muito motivada por uma presença forte aqui nas comerciais leves lembra que a Fiat é apenas a cesta colocada entre os carros para o consumidor final então muito mais do que achismos são os dados oficiais que comprovam alguns argumentos esse vídeo é bacana para a gente explicar o porquê que a gente utiliza alguns argumentos nos vídeos técnicos que nós fazemos então você observa aí a Fiat quando você leva em conta apenas as vendas para o consumidor no final ela está atrás da Hyundai para desespero de muita gente e está descontadas aí as vendas por exemplo da Toro que tem uma participação muito grande em cima desse resultado a Fiat ela é apenas a quinta no somatório automóveis e comerciais leves aí você tem os emplacamentos da venda direta então a Chevrolet lidera entre os automóveis na venda direta lidera com alguma folga aí são as quatro grandes fazendo valer a sua força né Chevrolet Volkswagen Ford e Fiat seguidos pela Toyota Renault Jeep Nissan e Hyundai então disso daí o que você absorve Hyundai e Honda não gostam de vender na modalidade direta algumas outras marcas sim gostam bastante e realizam inclusive a participação da Toyota é claro que aqui você tem ainda um resto de emplacamentos do Corolla do famoso Corolla GLI tecido vendido na modalidade PCD que está minguando cada vez mais esse tipo de emplacamento então entre as vendas para CNPJ PCD etc e tal Fiat lidera Chevrolet em segundo seguida de perto pela Volkswagen aí você tem a Ford fechando o grupo das quatro Renault Toyota Jeep Nissan e uma Hyundai com uma participação aí muito baixa apenas para constar ok meus amigos acho que isso é um dado importante que ajuda a entender algumas coisas então o pessoal que fala das vendas diretas do Onix e é claro que são muitas ele é o líder ainda nesse segmento também olha porque que outros carros aparecem no top 10 o Gol aqui com uma participação mais de 50% o Ka mais de um terço o Corolla um terço o Voyage bem mais de 50% o Prisma o Mobi o Compass existe uma venda direta significativa sim do Compass inclusive até nisso ele ganha do Renegade aí você vai observar que alguns modelos que são fortes na venda PCD se tornam fortes nesse ranking então você tem a dupla da Nissan Versa e Kicks a Captur da Renault que tem grande parte do seu total vendido aí Fiat Uno que é continua sendo um queridinho de empresas o Etio Sedan mais do que o Hatch Argo e Polo aí praticamente empatados então não é a venda direta que está fazendo o Polo vender mais que o Argo e sim o consumidor final até porque as duas marcas tem números muito parecidos de concessionário então a gente não pode atribuir nesse sentido então é interessante também por exemplo observarmos que até uma Trailblazer que é um veículo bem caro acaba aparecendo nesse segmento entrega muitas vezes inclusive para forças policiais dos estados e que acabam aparecendo nesse ranking aí mas não por acaso o C4 Lounge só assim para a Citroën aparecer no ranking numa posição razoável então o consumidor o PCD ele vai evidentemente ele vai comprar muito mais o C4 Lounge motor turbo 1.6 THP do que o C3 né então nesse ranking aqui você tem SUV de montão são os carros os queridos aí olha só os comerciais leves você observa que quanto menor o veículo maior o percentual de vendas diretas são vendas para produtores vendas para empresas representando aí uma grande quantidade de carros aqui é o ranking do varejo tá certo onde o Onix lidera absoluto muita folga para o Hyundai HB20 4.600 carros de diferença o Polo vindo muito bem na terceira colocação à frente do K isso é digno de nota e observa aí que nesse ranking o Argo vem muito bem porque ele é o quinto e observando que a Hilux tem um número de venda que não incomoda com certeza as vendas do Argo para o consumidor final é bom que se diga né a análise tem que ser essa e olha o Renaultzinho aí aparecendo e a Renault prometendo para fevereiro perspectivas melhores meus amigos aí daqui por diante o ranking evidente que aqui é o acumulado aqui entra no mérito dos caminhões e ônibus que nós não vamos comentar esse vídeo ficou um pouco mais extenso era necessário fazer essa análise mais completa muito obrigado pela audiência pela paciência de assistir um vídeo longo apreender um pouco e depreender aquilo que a gente fala nos vídeos eu fico muito sensibilizado com a audiência eu quero que você curta comenta compartilhe esse vídeo com seus amigos ou seus conhecidos fortalecendo a comunidade a família MJG está aberto o espaço de opinião inteligente crítica e qualificada número 1 do Youtube brasileiro fiquem todos bem um grande abraço e até a próxima